Lía, públiada, linda se anda a dançar Lía, públiada, linda se anda a dançar Eu só sei que Eliá é minha, só Eliá quem sabe amar Eu só sei que Eliá é minha, só Eliá quem sabe amar Ciranda do Piripiri é coisa boa, ciranda do Piripiri é coisa boa Tem rei e tem rainha e tem coroa, tem rei e tem rainha